De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, Começa a cantar, com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, Saio a galopar, e vou escutando, o gado berrando, sábia cantando no jiquitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado, Esta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado, Eu digo com pena, mas esta morena, não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa, do campo e do mato, do manso regato, que cor das campinas. Aos domingos eu ia, passear de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança, daquela festança, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado, pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já telegrafei, e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada, estarei de partida, pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, foi ambuqueando no escurecer. A lua prateada, mareando as estradas, a réuva molhada, desde o anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. E aí E aí E aí E aí